O exemplo diz-nos que um foguetão é lançado de uma plataforma. A sua altura, em metros, x segundos após o lançamento, é dada por hx igual a menos 4 vezes x mais 2 vezes x menos 18. A primeira coisa que nos pedem é qual é a altura do foguetão no momento do lançamento. Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver sozinhos. Bem, qual é o valor de x no momento do lançamento? x é o número de segundos imediatamente a seguir ao lançamento. Então, no momento do lançamento, x será igual a zero. A altura do foguetão, quando x é igual a zero, é o mesmo que dizer qual é o h de zero. E para descobrir h de zero, temos de voltar à expressão e substituir todos os x por zero. Então, h de zero vai ser igual a menos 4, menos 4 vezes 0 mais 2, que é apenas 2, vezes 0 menos 18, que é menos 18. Então, aqui vamos ter menos 8 vezes menos 18. Podemos reescrever isto como menos 8 vezes menos 9, vezes 2, porque assim facilita o cálculo mental. Então, menos 8 vezes menos 9 é 72, vezes 2 dá 144. Então, a altura do foguetão no momento do lançamento são 144 metros. Agora, quantos segundos após o lançamento demora o foguetão a embater no solo? O que é que quer dizer o foguetão embater no solo? Quer dizer que a sua altura é igual a zero. E se queremos saber quantos segundos após o lançamento, quantos segundos refere-se à variável x? Então, queremos saber qual é o valor de x quando a altura é igual a zero. Podemos escrever uma equação. Vamos fazer a nossa altura, h de x, igual a zero. Então, fica zero é igual a menos 4 vezes x mais 2 vezes x menos 18. Se temos o produto de três coisas diferentes igual a zero, então, a forma de fazermos com que isto seja igual a zero é pelo menos uma destas três coisas ser igual a zero. Mas menos 4 não pode ser igual a zero. Então, podemos dizer que x mais 2 é igual a zero. Obtive isto daqui. Se x mais 2 é igual a zero, então esta equação está certa. E será a situação em que o x é igual a menos 2. Mas lembrem-se, a variável x é o número de segundos logo após o lançamento. E um valor de x negativo quer dizer que estaríamos a considerar um instante de tempo antes do lançamento. Então, não faz sentido. Podemos excluir esta. Mas podemos pensar que, se esta parte, x menos 18, for igual a zero, então, esta expressão será toda igual a zero. x menos 18 igual a zero. Adicionamos 18 a ambos os lados e ficamos com x igual a 18. 18 segundos após o lançamento. Este outro valor negativo não tem significado no contexto do problema. 18 segundos após o lançamento, vemos que a nossa altura é zero. Logo, o foguetão embate no solo. Próxima questão. Quantos segundos após o lançamento demora o foguetão a atingir a sua altura máxima? Mais uma vez, coloquem o vídeo em pausa a ver se conseguem a resolver sozinhos. A chave desta questão é se tivermos uma curva, se tivermos uma parábola em particular, e vai ser mais ou menos assim, se tivermos uma parábola que seja mais ou menos assim, vamos atingir um valor máximo aqui entre os dois zeros ou aqui entre as duas vezes onde a sua altura é igual a zero. E se identificarmos este valor de x e este valor de x, a média destes valores dá-nos-á o valor de x no instante em que vamos atingir a altura máxima após o lançamento. E nós já calculámos este valor de x e este valor de x. Sabemos que este é x igual a 18 e este é x igual a menos 2. Para responder a esta questão, temos apenas de ir ao valor intermédio entre menos 2 e 18. Então, vamos fazer isso. Menos 2 mais 18 a dividir por 2. Quanto dá? Isto vai ser 16 sobre 2 que é igual a 8. Então, aqui, aqui mesmo temos x igual a 8 segundos, o instante de tempo em que o foguetão atinge a altura máxima. E agora, a última questão. Qual é a altura máxima que o foguetão vai atingir? Nós já sabemos, da questão anterior, que atingimos a nossa altura máxima quando x é igual a 8. 8 segundos após o lançamento. E para descobrir a altura, temos de calcular o h de 8. É isso mesmo que esta função faz. Dá-se um valor de x qualquer instante de tempo após o lançamento e a função indica a altura. e 8 segundos após o lançamento, eu sei que tenho a altura máxima. Então, para saber essa altura, só tenho de introduzir na função o valor de x igual a 8. Então, h de 8 vai ser igual a menos 4 vezes 8 mais 2 vezes 8 menos 18. 8 mais 2 é 10. 8 menos 18 é menos 10. E agora temos menos 4 vezes menos 100, o que vai ser mais 400. E como a altura é dada em metros, isto vai ser a altura máxima 400 metros. E aí 12 e e 8 e e e e O que é isso?